E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! E aí Salve, salve galera! Beleza? Raid Gaming com mais um vídeo aqui. A gente está aqui para apresentar o mapa carga pesada, né? Carga pesada map aí para Eurotrunk 1.28. Lembrando que esse mapa, galera, é uma reedição aí, né? Do Brasil Total. Foi adicionado muita coisa no mapa aí. Os créditos aí dessa versão do Juliano Eder, ok? Na descrição do vídeo vai estar o link de download do mapa direcionado para o canal dele. E também vai estar um link direcionado para o canal do web, onde ele explica Como que ativa, como que faz a ativação do mapa. Lembrando que ele funciona tanto para quem tem as DLCs, quanto para quem não tem as DLCs, ok? Então, aqui está o mapa, né? O meu está aparecendo assim, galera, porque eu estou usando o mod de zoom, tá? Que também eu baixei lá no canal do web, eu vou estar deixando o link aí na descrição para vocês. Ok? Então, esse aqui é o mapa, né? Vamos mostrar aqui dentro do jogo. Eu estou aqui na cidade de Ilhéus. Vou dar um corte no vídeo aqui enquanto eu carrego, já que eu volto. Vou dar um corte no vídeo aqui enquanto eu carrego, já que 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 eu carrego. Vou dar um corte no vídeo aqui enquanto eu carrego. Vou dar um corte no vídeo aqui enquanto eu carrego, já que eu carrego e carrego. Música Então é isso aí galera Como vocês viram aí o mapa está 100% compatível com o .28 Com mod também, vocês estão vendo aí que eu estou com os packs de vitrine do JL Estou com o mod gráfico ativado aqui, que é o WX Estou com o scanner aí do Lindomar, tudo funcionando Vou parar aqui nessa parte aqui para vocês darem uma olhada aí Então tem muito mais coisas aí que foram adicionadas no mapa, beleza? Então se você curtiu aí, os links de download, os créditos estarão na descrição Do vídeo, vai lá baixar o mapa no canal lá Dá uma moral, se inscreva lá no canal do rapaz que liberou o mapa aí Beleza? Dá uma assistida também no vídeo do Web Onde ele ensina aí como ativar o mapa Para você ativar o mapa corretamente, beleza? Então Rise Gamer, tamo junto, valeu, fui! Música 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 Música